Hoje vamos testar os life hacks mais virais do Tik Tok Já vamos pro primeiro aqui Você só consegue startar esse glitch num criativo No modo criativo Beleza, deixa eu tentar entender Tá, tu vai colocar o código do mapa Agora você tem que botar o código do outro lado Quando os dois mapas startarem, carregarem Você vai entrar no da direita Vai entrar naquela fenda Vai bater no crash pad Impossível, impossível Isso é muito XP, mano Em dois segundos ele fez 200 mil de XP A gente precisa testar isso Vamos lá, testando o life hack Eu já coloquei aqui a primeira senha do primeiro mapa E agora eu vou colocar o do segundo A senha do segundo mapa é essa aqui Bem, coloquei os dois mapas E agora vamos ver isso Tá, agora eu tenho que entrar no mapa da direita Entrei Ué Ué, onde é o mapa? Será que eu digitei o código errado? Bem, coloquei e entrei de novo pela segunda vez E continua a mesma coisa O mapa não funciona E aquele bug de XP 200k de XP por segundo Se algum dia já funcionou esse life hack Não funciona mais Então, life hack desaprovado Vamos pro próximo Bem, vamos lá O próximo life hack promete aqui que a gente vai conseguir pegar coroas infinitas aí De alguma maneira Algum bug, algum mapa, alguma coisa A gente precisa testar isso pra ver se funciona Principalmente pra você que quer ostentar a coroa Na hora de se mostrar pro seu amigo lá Falar assim Eu tenho mais coroa que você Eu ganhei mais vitórias royales e coroadas do que você Isso aqui pode ser uma boa Então vamos ver se realmente funciona Bem, bora lá Ele pega aqui e tem um monte de coroa espalhada pelo chão Vamos ver isso Ele consegue mandar o emote Nossa, mais de 50 mil coroas, mano Peraí, isso não é possível Peraí que tá com a música Aí, tirei a música Editou e corta pra mim também essa música aí Que se não eu vou tomar copyright Bem, ele entrou no mapa Tem uma máquina de vendas ali E tem várias coroas Tu vai clicar ali Crow Wings Que é coroas da vitória E ele já ganhou um emote com mais de 60 mil vitórias coroadas Isso é impossível A gente vai ter que testar isso agora Bora lá, vou colocar o código dessa ilha Coloquei o código Vamos entrar e vamos ver se realmente a gente consegue ir coroas infinitas no Fortnite Olha, mano, não é possível Peraí, vamos ver, vamos ver Ó Ué Não era pra aparecer um botão aqui? Caô, cadê? Ih, não é possível Ah, é fake, mano Não funciona Mano, se os caras conseguem colocar a fotinha da coroa aqui A fotinha dos itens perfeito Na máquina de venda Eu fico sempre curioso com isso Mas o Lifehack não funciona Impossível pegar coroas infinitas desse jeito O próximo Lifehack mostra pra gente Que a tela de seleção dos modos do Fortnite ainda está no game Mesmo que a gente não consiga acessar A gente tinha um bug pra acessar ela A gente vai ver esse Lifehack agora Pra ver como funciona Bora lá Bem, ele entrou aqui A gente sabe que o modo de tela de seleção foi removido Aí ele entra no modo Salve o mundo Beleza, ele entrou no modo salve o mundo E carregou Aí ele vai vir numa missão Ah, em Twin Peaks É Twin Peaks isso, não é? Tá, ele entrou numa missão em Twin Peaks E aí saiu ali Botou pra confirmar E botou abandonar game Aí ele vai voltar direto pra tela de seleção Do Battle Royale Em vez de voltar direto pro Battle Royale A gente precisa testar isso Pra ver se é verdade Bem, vamos testar esse Lifehack Eu vou ter que entrar no Salve o Mundo Já cliquei aqui pra eu entrar A gente vai escolher uma missão Pra entrar lá no Salve o Mundo Que eu tô carregando aqui agora E depois vai clicar pra sair Voltar pra ver se é Nossa, que susto Que eu tomei com a gente Ó, tô escolhendo uma missão pra entrar agora Escolhi essa Tá, lancei a missão A gente tá entrando agora Vamos ver se isso vai funcionar, hein Bem, estamos na missão aqui, ó E agora ele clicou pra sair e confirmar Vamos ver o que eu tenho Meu jogo fechou Eu fiz exatamente o que ele fez E meu jogo fechou Será que eu tenho que abrir o jogo de novo E agora vai aparecer lá no Salve o Mundo? Bem, abrindo o jogo de novo E vamos ver se agora vai Olha, você vai aparecer no Salve o Mundo Entrei direto no Salve o Mundo Voltar pro jogo e abandonar o jogo Abandonar o jogo A tela de seleção existe Ela funciona Seu Lifehack funciona, mano Lifehack aprovado Tela de seleção de game de volta no Fortnite Vem, tô maluco, tô maluco Olha isso Vou clicar em jogar Bebo Royale Impressionante Bem, essa skin aqui que você tá vendo Eu ganhei antecipadamente pela Ubisoft Ela chega já já na loja de itens E você pode ir na loja de itens E apoiar o code Senhor Leôncio Escrevendo assim Ajuda demais Clique em aceitar e tamo junto Vamos pro próximo Lifehack Bem, o próximo Lifehack promete fazer a gente Atravessar o mapa inteiro do Fortnite com uma galinha Eu preciso ver isso pra ver se funciona Tá, bora lá Ele pega uma pimenta, come a pimenta Pega uma galinha Pula numa teia com a galinha É isso? Será que é isso que ele vai fazer? Ah, ele vem da água primeiro Aí ele pula da água Com a galinha e a pimenta E aí bate o negócio e voa Impossível que ele vai atravessar o mapa desse jeito Impossível que ele vai atravessar o mapa desse jeito voando com uma galinha Isso é permitido, mano? Isso não é vantagem competitiva? Isso não dá ban? Eu preciso testar isso Eu preciso testar isso Ele realmente atravessou o mapa Bem, eu tô aqui com uma pimenta Uma galinha e o tomate Você vai me perguntar o que eu vou fazer? A gente vai testar esse Lifehack Tomate, dá pra galinha Fica bolado não Fica bolado não Não adianta ficar nervoso não Ó Fui Eu fui, Tomate Valeu pra você, Tomate Eu atravessei o mapa Tomate, funciona Lifehack, funciona, mano Ah, eu passei muito Eu passei muito o mapa Você não tá entendendo É, depois tem a pena Você é ali longe Ah, Tomate Eu saí da zona de render do minimapa Como é que eu faço agora? Agora você chora Mas o Lifehack funciona Muito obrigado aí Vamos pro próximo O próximo Lifehack também promete te gerar vitórias coroadas infinitas E como ele fez essas vitórias coroadas infinitas aqui? Vamos lá Vamos entender pra ver como é que funciona Ah, ele tá com 29 vitórias coroadas Quanto o amigo dele tá com mais de 1690 vitórias coroadas E aí o que eles dizem fazer é criar uma conta Lobby Bot E aí um entra com o outro na conta aí e dropa a coroa pro outro Podendo gerar ali coroas infinitas ali no início da partida Porque aparentemente se você dropar a coroa ali no lobby do Fortnite Quando você acaba de entrar no lobby e sair você não perde a coroa E aí o outro cara só vai lá e ganha a partida basicamente com a coroa que foi lidada lá Deu a coroa e agora ele sai antes da partida começar E assim os caras tão com a coroa infinita Ele voltou pra outra partida e ainda tá com a coroa A gente vai testar esse também Bem, já aí o Lifehack da vitória coroada funciona Mas infelizmente eu não vou poder fazer pra vocês que eu tô sem uma coroa aqui pra testar isso agora Então infelizmente não vai ter vitória coroada por enquanto Mas você pode testar se você entrar com o seu amigo no início da partida no lobby Deu a coroa pra ele e vai funcionar Eu sei porque eu já testei Testei mas não tava gravando, tá bom? Vamos pro próximo Lifehack Bem, o próximo Lifehack promete fazer a gente atravessar paredes de maneira mais fácil Então vamos ver isso aqui que isso aqui é útil, né? Também de uma build fight, uma box fight, alguma coisa Pode ser bem útil Tá, obviamente eu mutei por causa da música também Tá, ele subiu ali E aí agora ele vai mostrar como é que funciona Ele coloca um chão, edita dessa forma, pula ali do lado e passa a parede Será que funciona? A gente vai ter que testar isso Bora lá, vamos testar esse TikTok A gente vai ter que vir aqui, colocar uma rampa Aí coloca um chão Aí edita aqui, edita aqui Aí pula aqui no cantinho E aí tá dizendo que eu consigo passar É... Eu acho que é migué Eu acho que é migué, Tomate Não tô conseguindo passar nada não, velho Eu tô só segurando aqui, cara Não tá indo muito não Você não parece bem entre o da box pra mim Nitidamente não funciona Eu tô botando pra frente, muito pra frente aqui Tô andando no cantinho Tentando bater no canto e entrar Mas não vai Então esse Lifehack não funciona É memezinho, Tomate Próximo Lifehack é mais um cara tentando alguma maneira mirabolante aqui De atravessar a parede Vamos ver isso, como é que funciona Maneira fácil de atravessar a parede? Será? Vamos ver Tá, ele puxou aqui Puxou ali Tá, o amigo dele vai segurar a parede agora E ele vai deixar a parede quase quebrada Vai mandar rasteira e vai atravessar Será que funciona? A gente vai ter que testar agora Bem, esse Lifehack diz que se eu deslizar enquanto eu ativo Eu consigo atravessar a construção Vamos ver isso agora, 3, 2, 1 e... Hum... Não sei não, hein, Tomate Ué? Agora eu tô segurando Você não segurou? Não, deixa ela meada de novo Pera aí, vamos lá então Tá, tá bem meada agora Segura, né? Ah! Não deslizou, pô Essa mecânica aqui é zoada às vezes Tá, vamos tentar de novo 3, 2, 1 e... Hum... Não sei não, hein Não sei não, hein Mais uma Ah, mano É de sacanagem essa mecânica deslizar, não tá não, velho? Eu acho que isso tá, hein Ai? Você segurou? Não Esse Lifehack não funciona Quem bate uma bota e bate que tem gente normal Na picareta, chive lá, ele vem no cara Não funciona esse Lifehack, não faz isso Vamos lá, esse aqui promete um Lifehack insano Um glitch insano Vamos ver O que que tem nesse glitch? Eu acho que essa música não dá problema de copyright, né? Ah, ele vai ali com o carro Qualquer carro E aí ele desce pro limbo Será que isso funciona? A gente vai ter que testar isso Olha isso E ele tá andando tudo lá E ele precisa puxar, usar até o ventinho pra andar, ó Que doideira, mano Isso aí eu não tava esperando, não Tá, ele costou debaixo do cofre Não é possível Não, não é possível Não tem como passar Só tem como ver quem tá ali dentro Mas tem como... Ah, tem como quebrar tudo e puxar o item dali debaixo Nossa, que roubado A gente vai ter que testar O TikTok funciona da seguinte forma O Lifehack Ele disse que a gente tem que descer aqui com o carro E entrar ali naquele cantinho Então eu tô com o carro ali em cima O Tomate tá de observador junto com a galinha... Como é que é o nome da galinha, o Tomate? Clayton O galinho Clayton? Então já é, então Deixa eu descer aqui Enquanto o Tomate tá observando ali com o galinho Clayton Ai, 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 ai Não era o que eu planejava Pera aí É aqui no canto Vamos ver se vai Aí, joguei aí Tá bugando, tá bugando Tá bugando, mas não desce, Tomate Tá bugando, mas não desce Ou seja, o Lifehack não funciona Lifehack de V-Bucks Invenidos Esses são sempre os melhores de assistir Bora lá, vamos ver Tá 450 V-Bucks Ele mostra ali em cima que ele tá com 450 V-Bucks Aí ele cai no lugar do mapa Sai da partida Ah, e aí Tá, aí ele abre a tela do menu do jogo várias vezes e fecha Aí ele volta pra tela de seleção E aí volta pro jogo Ele tá com 25 mil V-Bucks Sendo que eu nem preciso testar Pra te dizer que é mentira E a gente pode ver aqui Obviamente que esse Lifehack não funciona por alguns motivos Primeiro, mesmo que funcionasse Não daria pra te fazer Porque isso era no mapa antigo Isso foi na temporada 8 do capítulo 2 Então automaticamente já não daria Mesmo se fosse possível E segundo É que quando ele volta aqui, ó Pra tela do jogo A gente pode ver que foi feito em dois tempos diferentes, ó No início do vídeo Ele tá no lobby da temporada 7 É, eu acho que é isso Lobby da temporada 7 E aqui Ele já tá no lobby da temporada 8 Então são duas temporadas diferentes E pra completar Se você andar um pouco mais pra frente Quando ele dar o zoom aqui A gente pode ver que não é A mesma fonte usada nos V-Bucks Então nem pra usar a mesma fonte do jogo Pra editar ali Esse Lifehack não funciona Tá, bora lá Mais um Lifehack de V-Bucks infinito Tá escrito aqui How to get V-Bucks Ah, vai na loja de itens Aí volta pro Inventável Pra mostrar que não tem nada na conta Nem V-Bucks Aí ele entra num site muito suspeito Hum, não tô muito confiante Não tô confiante do que ele tá fazendo Tá, ele promete no vídeo dele V-Bucks grátis Mas ele vai lá e compra um gift card É isso mesmo? Eu entendi, certo? Ou isso é um tipo de gerador de gift card Que não funciona também? Mano, de verdade Eu não vou nem mostrar o processo todo Que ele tá fazendo aqui Porque é arriscado e perigoso Alguém tentar fazer E ter algum tipo de código Ou cartão Ou qualquer coisa clonada Então, simplesmente Eu não vou nem testar E nem mostrar isso no vídeo Pra não dar nenhum problema Então, Lifehack automaticamente não funciona E é muito perigoso Bem, o Tomate que me mandou Todos esses Lifehacks Eu não sei sobre o que isso se trata Mas aparentemente É um cara falando dele Com 10 anos Procurando V-Bucks grátis Vamos ver Tá, ele abriu Fortnite Mil V-Bucks Ok Pra ver Eu não consegui compreender Quais teclas ele apertou? Shift Q Obviamente não dá pra colocar V-Bucks dessa forma Mas eu quero testar pra ver Se o comando de código que ele colocou Realmente abre algum bloco de nota Alguma coisa Pra gente conseguir alterar ali as V-Bucks Então eu vou testar esse Lifehack Bem, esse Lifehack consiste no seguinte Ele tá ali no lobby Ele aperta Shift Q E abre uma tela de comando Pra colocar alguma coisa ali Mas Ó Tô apertando e nada acontece Tô apertando e nada acontece Obviamente esse Lifehack é fake Inclusive dá pra ver nitidamente Que ele embaçou ali O negócio dos V-Bucks Que ele não tava conseguindo direito E aí provavelmente colocou ali Uma fotinha por cima Ou algo do tipo Então nitidamente Esse Lifehack é fake Não funciona Tô apertando Shift Q Eu não consigo modificar nada Nitidamente O cara tá andando miguém Ah, você acha que eu não sei? Curtiu esse vídeo? Aperta esse like aí Se inscreve Use o code Senhor Leôncio na loja Canal 2 tá aqui na descrição Na tela final E até a próxima E até a próxima